Olá, Cassiano Bittencourt, para mais um Visão do Estrategista, hoje com análise de mais um IPO, o IPO do Boa Vista. A empresa bem interessante, eu achei o IPO bem apropriado, bem perfeito para expandir um pouco mais o nível do portfólio, que me dá mais uma ação para avaliar, mas de qualquer forma não dá para reclamar de investimento interessante. Então, a gente tem aí na lateral a faixa indicativa do IPO do Boa Vista, o nível de captação, que deve ser 54% aproximadamente de oferta primária, então um mix aí consideravelmente interessante, bem diferente do que a gente tem visto até agora no mercado de IPO. A empresa iniciou mais de 60 anos atrás com proteção de crédito, com serviço de proteção de crédito, e desde 2010, com a atuação mais forte do Private Equity TMG Capital, ela virou a segunda maior empresa por receita líquida de gestão de dados. Então, uma operação que expandiu um pouco, não deixa de ter a parte de proteção de crédito, mas expandiu consideravelmente com produtos variados, divididos basicamente em dois segmentos, serviços para decisão e serviços para recuperação. Esses dois estão bem detalhados no prospecto, para quem quiser saber mais a fundo, de qualquer forma, isso inclui aí credit scoring, que é da nota de crédito para cliente final e por aí vai, né? Algoritmo para aumentar a venda, reter cliente com upsell, crosssell, churn management e por aí vai. Mas assim, tudo muito descrito a fundo para quem quiser no prospecto bem detalhado. Segmentos, esse segmento aqui do ativo sem uma opção para exposição a isso do portfólio, desta forma, né? No mercado brasileiro, na Bovespa, então assim, deve ser, além disso, além de não ter ali muita... Como expor a uma competidora ou algo do gênero no Bovespa. Na Bovespa, a gente tem também um ganho aí que ele deve ter com cadastro positivo, que foi liberado recentemente, né? Aumenta consideravelmente o número de informação, a capacidade de absorver informação e justamente por conseguir processar essa informação na sequência. A empresa tem uma operação muito bem rodada, com crescimento e melhoria consistente, o que é muito, muito positivo. Especialmente nesse momento de crise, assim, ela se mostra bem resiliente, mesmo com Covid. Receita líquida e em crescimento consistente, como a gente pode ver. Cada vez mais com ganho de participação do segmento de decisão versus o segmento de recuperação. Então, assim, está começando a mudar cada vez mais o panorama da operação da empresa, o EBITDA, com margem em melhoria contínua, que é super positivo. Cada vez a empresa está mais eficiente, não só cresce o EBITDA, como cresce proporcionalmente ao nível de serviço que aumenta, que ela faz. Então, assim, além de, claramente ali, como a gente vê, uma resiliência muito positiva no período do Covid. Então, assim, deixa a gente numa operação consideravelmente blindada a esse momento que a gente está vivendo. Lucro líquido consistentemente crescendo e agressivamente crescendo. E também resiliente no período do Covid, menos resiliente ali, talvez, do que o EBITDA, mas ainda assim muito resiliente, o que é super positivo. E tudo isso com uma alavancagem muito baixa. A gente atinge aí, em 2019, 0,82 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o que deixa um espaço considerável para tomada de alavancagem, para possível expansão, se for o caso. Então, dá-lhe um espaço para caso tenha que fazer alguma aquisição, alguma fusão mais agressiva, ela poder simplesmente ir para cima sem muito medo de estourar algum cap de alavancagem ou algo do gênero. A redução de posição dos sócios, e aí quando a gente vai falar da operação do IPO, não me chama a atenção. O montante primário é bem positivo, então a gente tem um capital considerável ali dessa operação que entra para melhoria da operação da empresa, especialmente quando a gente vê ali a destinação dos recursos, e aí eu acho que vale a pena dar uma pausa aí, dar uma lida a fundo ali na destinação dos recursos, tanto quando compra de outras operações, aquisição de outras operações, como quando a gente fala de novas iniciativas, tá? Aí eles deixam descrito de uma forma mais clara o que eles estão querendo dizer com isso, é o tipo de... ou aquisição não, mas novas iniciativas ali não é tão comum a gente ver como destinação de recurso de IPO. E isso daí mesmo no caso, o formato do IPO, mesmo no caso de, por acaso, uma necessidade de quitar algum endividamento ali por mudança, possível compreensão de que tem mudança no controle da empresa, ainda assim sobra uma folga considerável daquele capital primário para poder investir. Então o IPO cobre com folga esse possível compromisso financeiro adiantado, ainda assim sobra um bom dinheiro para o investimento, e a gente pode, no caso, graças à alavancagem baixa e graças ao recém-feito IPO, no pós-IPO aqui, pode ser refinanciado na sequência, justamente deixando o mesmo montante anterior para investimento, com a diferença de que agora parte endividamento e parte IPO. A diluição não é das mais leves, mas o valor da empresa, em grande parte, na minha visão, está no intangível, está justamente na forma que eles fazem análise, na tecnologia que eles estão desenvolvendo para analisar os dados, na forma como eles lidam com acordos comerciais, muito... lembra bastante, assim, o conforto com a diluição da BR Partners, que foi um IPO analisado recentemente, da BRBI11, e então eu estou bem confortável com esse percentual. O ponto que me deixa um pouco mais tenso nesse tipo de operação em geral é o quê? A possibilidade de um incidente aí de cybersecurity, de data breach, de vazamento de informação, dados de clientes e por aí vai, porque isso aí, de fato, é algo que acaba virando foco, assim, nesse tipo de operação de análise de dados, né? Você tem uma base de dados muito grande ali contando com CPF, CNPJ e por aí vai, então é algo que é bem confidencial, então essa possibilidade de vazamento de dados, de ransomware, aqueles aplicativos ou programas que visam ali travar uma base de dados e só liberar depois que deposita Bitcoin, algo do gênero, e isso daí é o maior risco que eu vejo nessa operação, e é impossível a gente ter algum tipo de blindagem 100% contra isso, mas o que a gente tem como fazer é justamente ter aí uma ideia de stress test, especialmente com um dos sócios da empresa, que é a Equifax, que teve um problema com isso, que foi divulgado ali em setembro de 2017, é um caso que eu venho acompanhando há bastante tempo, não de perto, mas assim, sempre acaba surgindo, teve um vazamento ali de dados da Equifax, que é a empresa que opera bem parecido com essa daqui, com classificação de crédito e tal, e é inclusive sócia da empresa, de 147 milhões de pessoas tiveram dados gravados, vazados, foi uma questão bem grave, então a gente pode usar isso meio que como uma proxy do cenário apocalíptico de vazamento de dados. Os dados, os danos financeiros causados por isso foram ali, como vocês podem ver na tela, de 800 milhões de dólares em 2019, mais 326 no período de 2018, então daí a gente tira uma proxy de quanto aquilo ali custa proporcionalmente para uma operação dessa, isso frente a uma receita operacional de 3.5 bi de dólar em 2019, então vamos comparar com a receita do último ano inteira, só para ter uma noção, esse custo todo, esse gasto todo ali é uns 32% da receita, mas a gente vai além disso para garantir, e vamos inclusive supor que o settlement com FTC e com CFPB não estão incluídos nesse custo todo, então a gente vai somar ali no dano aos 800 e aos 326 milhões de dólares, 425 que é esse settlement que a gente está vendo aí na tela, e o dano passa a representar ali 44,25% da receita operacional da empresa em 2019. E aí é esse o ponto, avaliando ali, é um dano pequeno? Não é um dano pequeno, mas se esse é o dano por um acidente de cybersecurity, de data breach grave, em um país onde a regulamentação com relação a isso é consideravelmente mais rigorosa que a brasileira, que tende a aplicar multa de uma forma muito mais agressiva, eu estou confortável com o risco retorno de ter uma operação que gira, roda bem como essa, que está aí com capital justamente para realizar, vai estar com capital para realizar aquisições, tem uma alavancagem baixa, tem um espaço para crescer considerável, é o grande player do setor aqui no Brasil, inclusive por receita líquida e análise de dados segunda maior do país. Então assim, eu estou bem confortável com essa situação, e vale pontuar também que a ação da Equifax, a EFX ali, reagiu relativamente bem durante esse período, então não só as contas dela foram afetadas de uma forma, olha, considerando a desgraça que aconteceu, de uma forma bem parcimoniosa, ainda assim a gente vê ali o preço do ativo dando possibilidade de, mesmo no caso da proxy apocalíptica, a gente tem uma recuperação do investimento num período consideravelmente, relativamente pequeno. Então esse IPO, na minha visão, bem positivo, vou entrar, vai entrar para portfólio, a princípio o portfólio de cliente que vai entrar nesse IPO, eu estou 100% tomado, como vocês sabem, então não tem ali espaço para capital, caso aconteça alguma coisa, alguma abertura, com certeza vou entrar nesse IPO também. Então a princípios que estão em aberto, que eu devo fazer reserva é justamente BR Partners, e agora o Boa Vista, para deixar claro, acho super positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só entrar lá, falar comigo, não tenho nenhum problema de responder direct message, sempre falo com a galera. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com um mero detalhe, até a próxima análise.